Tempos atrás, na criação do filho, era assim, não deixar morrer. Eu peguei ainda isso, a geração da minha avó, era praticamente uma questão de sobrevivência mesmo. O que mudou nesse arco de tempo? Que boa lembrança, também, pra mim era não deixar morrer. Já era uma vitória, né? Sim, sensacional. O que mudou é que agora o imperativo é fazer feliz. Então, hoje os pais falam assim, não, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode vender, colar de miçanga na república, ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele seja feliz. Impossível, né? Como assim? Ser feliz é um imperativo insustentável que as crianças estão respondendo com depressão. O que você está dizendo aos pais que estão nos vendo é que a carga de tem que ser feliz é pior do que tem que ser advogado, tem que ser médico. É pior porque dá pra ser advogado e dá pra ser médico, mas ser feliz não é uma coisa que você pode adquirir como um diploma. E a felicidade, eu acho que você começou maravilhosamente bem com o Vinícius, porque o Vinícius fala assim, olha, felicidade é um negócio que rola no intervalo da tristeza, do fato de que a gente sabe que vai morrer, que a vida não é fácil, e a gente curte aquele momento, aproveite. É, agora a gente quer curtir tudo no Instagram, inclusive. Sempre um pôr do sol perfeito, não é isso? Um sorvete derretendo. A vida é ditada, né? Só os melhores momentos. Isso leva a uma sensação de frustração, de medo e de fracasso, porque você fala assim, os outros estão felizes, se eu não estou, é porque eu não estou fazendo direito esse negócio, eu não estou fazendo yoga o suficiente, cuidando da minha alimentação e acordando cedo, todas essas ideias falsas de que se a gente fizer, a gente garante algo. Então, o Instagram, ele tem um efeito nefasto sobre a ideia de felicidade também. Porque é comparativo ainda, né? Exatamente. Você fica medindo a sua felicidade pela do outro. Exatamente, porque quando a gente entra nessa questão imaginária, da imagem do outro, de si próprio, que é uma coisa que a psicanálise lacaniana trabalha muito, você está sempre se comparando. Então, não é assim, a gente é diferente, ponto, e viva a diferença. A gente é diferente, mas um é mais, outro é menos. E aí já começa. Ai, mas a pessoa come tal coisa, a pessoa vai em tal lugar. Nossa, mais uma balada? Essa semana eu não tenho balada. Nossa, se veste bem, né? Está bem acompanhado. É a medição que é fatal para os jovens, né? Porque os jovens estão se medindo. Que o Instagram e as redes sociais fomentam, fermentam, aumentam. Você está trazendo uma notícia dura, hein, Vera? Estamos criando o quê? Uma geração de invejosos. Olha, notícia dura e ao mesmo tempo, bom, vamos ter que aprender a usar esse trem, porque ele veio para ficar, pode ser maravilhoso, tem coisas que são fundamentais nessas redes. Só que a gente é a primeira geração que usa isso meio sem proteção. Então, sim, a gente está com uma geração bem comprometida pelo mau uso de uma ferramenta que pode ser maravilhosa ou péssima. E como usar bem? Então, a gente tem que ensinar, a gente não pode se privar do nosso papel de adultos responsáveis, né? E ensinar mesmo a nova geração a usar, quer dizer, a nova geração já sabe usar, mas não sei se sabe usar muito bem. A gente dá exemplo, a gente limita, a gente controla o conteúdo, a gente tem várias ferramentas para fazer isso. Nenhuma fácil, viu?